Olá, meu nome é William Velasco e atualmente estou qualificado Elite Emerald na Opensense em apenas 3 anos e 6 meses de projeto. Neste período, construí uma equipe de mais de 20 mil pessoas em todo o Brasil exterior nesta magnífica empresa e pude desfrutar de vários prêmios e viagens que esta oportunidade proporciona, além de um estilo de vida incrível. Hoje, quero compartilhar com você um pouco da minha experiência nesse projeto e de minha jornada de mais de uma década nesse mercado, assim podendo levar você um pouco mais longe e ao topo desse negócio. Minha missão é ensinar você em poucos minutos como se tornar um empreendedor master em 3 dias e desde já te digo que estou muito feliz em falar dessa estratégia que vai alavancar seus negócios nos próximos meses. E você, está pronto para darmos início a este projeto? Então vamos lá! Eu acredito que você deve estar cheio de dúvidas sobre o negócio e de como tudo irá transcorrer para você no início da caminhada de se tornar um empreendedor master em 3 dias e no futuro próximo um grande executivo de nossa empresa. Mas neste momento, quero que deixe tudo isso de lado e vamos ter um foco direcionado nas primeiras coisas do projeto. Neste exato momento, quero que você mantenha o seu foco em trazer duas pessoas para a sua organização e haja como um foguete nesse negócio. Se você quer chegar a grandes níveis no negócio, essa agora é a sua missão. Trazer dois amigos para este negócio e se tornar um empreendedor master na companhia. Uma qualificação dentro do projeto que seleciona 20% dos verdadeiros interessados no sucesso a longo prazo. O seu desafio é fazer isso em 3 dias pois isso dará velocidade muito grande no seu negócio se diferenciando dos demais empreendedores no marketing de relacionamento responsável up. E sinceramente, eu acredito que você gostaria de realizar todos os seus objetivos que traçou ao ver o projeto o mais rápido possível. Podendo assim, é claro, ganhar todos os prêmios e viagens que a companhia pode te proporcionar. Só que para isso acontecer, temos que colocar uma velocidade muito grande nesses próximos 3 dias de negócio. E é importante que você entenda que é preciso ter foco total neste objetivo e que você não precisa saber tudo sobre o negócio. Basta apresentar o projeto. E para isso existe sim um caminho mais rápido em direção ao sucesso. Eu diria que o único caminho para ser bem sucedido no menor prazo possível. Irei explicar para você o que precisa fazer nos próximos minutos para que tenha um resultado rápido e eficiente. Mas para isso é necessário que você entenda que é preciso se comprometer neste exato momento em fazer este negócio acontecer para você. Neste momento, não conseguiremos falar com todas as pessoas que queremos sobre o negócio. E como o nosso relógio já está correndo, temos que dar o início ao projeto de você se tornar o empreendedor master em 3 dias. Assim, quero que você pegue o seu celular e escreva o nome de 10 pessoas. 10 pessoas que mais acreditariam em você e que estariam com você neste projeto. Amigos que te ajudariam em momentos difíceis e até mesmo se estivessem apuros. Parentes como pai, mãe e irmãos. Coloque os mais íntimos, os mais chegados. E é bom lembrar que todos nós temos amigos mais chegados que irmãos. Quero que você pare tudo agora e pegue uma folha em branco e escreva os 10 nomes e os 10 telefones. E se você é um empreendedor e está escutando esse áudio com algum novo consultor, dê pausa agora e escreva com ele os 10 nomes. Faça o mais rapidamente, pois é muito importante ter estes nomes escritos no papel. E agora, você poderia me perguntar, William, por que o nome dos amigos mais chegados? Primeiro, porque boa parte desse negócio é feita de credibilidade e seus amigos mais íntimos têm uma boa chance de iniciar esse projeto com você. As pessoas querem estar perto de pessoas, ainda mais quando falamos de uma oportunidade de mudar a história da própria vida com maior presença. Eu me lembro que meus primeiros patrocinados foram pessoas bem próximas e mesmo por telefone decidiram desenvolver o projeto. E o contato foi mais ou menos assim. Me diga uma coisa, o que você está fazendo agora? E eles me responderam, estou me arrumando para ir trabalhar. Por quê? Lembro que eles ainda eram enfermeiros naquela época. Então, entrei em um empreendimento inovador e gostaria que vocês estivessem junto comigo nessa caminhada. Pois o que tenho a falar é algo muito grande. E acredito que vocês, como meus amigos, gostariam de duplicar sua renda mensal familiar. E eu não gostaria nem um pouco que isso acontecesse comigo e vocês não estivessem juntos. Me passe seus dados agora que eu vou filiar vocês. Meus amigos ficaram sem entender nada, mas me passaram os dados. Mesmo assim. Sabe por quê? Porque eles me conheciam há anos. Sabiam que eu estava falando a verdade e me conheciam. Sabiam que eu não iria enganá-los, colocá-los em algo que levaria a um prejuízo financeiro. E você pode ver isso até pelo convite que eu fiz. Falei com um amigo íntimo. E se falasse com qualquer outra pessoa, o convite seria totalmente diferente. Então a credibilidade é algo que devemos levar em conta. O que vamos fazer a seguir é contactar estas dez pessoas e apresentar o projeto, uma a uma. E qual a primeira forma de fazer isso? A primeira dica é ser bem natural possível. O mais natural que você possa ser. Dar poucas informações. Lembrar que é seu amigo e ele não sabe nada sobre o projeto. E você tem que ser simples e objetivo. De maneira que se ele faça alguma pergunta que não saiba responder, seja rápido e diga, boa pergunta. Vou pegar essa informação com a pessoa mais indicada e logo em seguida te passaria essa resposta. Lembro também que sou novo no projeto e assim como você acreditou em mim, eu acreditei na pessoa que me apresentou esta magnífica empresa. Logo, gostaria de marcar um encontro pessoalmente para assim tirar possíveis dúvidas e poderíamos marcar um encontro o mais breve possível. Que tal batermos um papo em 30 minutos? E se seus amigos começarem com mil perguntas, diga que tudo será revelado quando se encontrarem pessoalmente. E você precisa mostrar algo a eles, algo que eles nunca viram. Em nenhuma hipótese, fale por telefone de negócio. Não diga nada como multinível, opessência ou uma forma de ganhar uma fortuna em dinheiro. O papel do encontro é apresentar um negócio. A única coisa que você fez foi marcar um encontro de negócios e nada além disso. Se você conseguir fazer isso, chegou a grande hora do projeto. A hora onde normalmente as pessoas não conseguem dar o primeiro passo. A primeira coisa que você precisa saber é que as pessoas que você vai falar não sabem nada sobre a opessência. Exatamente nada. Então, se você na sua apresentação errar algo, ela nunca vai saber. Não entre em pânico. Fique tranquilo. Encare isso como um bate-papo entre amigos. Você irá conversar sobre um novo negócio com seus amigos. E para eles começarem a fazer esse trabalho, precisam acreditar em você. A Upessência, junto com seu patrocinador, disponibiliza no seu pack de entrada um flipchart, que é a apresentação de negócios chamada Invite e um DVD de apresentação, onde tem um membro da elite que fala mais detalhadamente sobre o negócio. E ambos os materiais podem e devem ser utilizados quando você for mostrar a oportunidade. Você pode assistir o DVD com seu amigo e depois utilizar o flipchart para tirar um pouco mais de dúvidas e mostrar um pouco mais. Uma grande dica e uma das principais é levar os produtos da empresa com você. As pessoas gostam de pegar, de sentir o produto na pele. Mostre a eles os catálogos de produtos, mostre a revista Sucesso que tem o nosso presidente Clarel na capa. Esta revista fala muito a respeito desse mercado e ensina sobre o negócio. E com certeza será uma ferramenta imprescindível para o seu crescimento na Up. Hoje, temos muitas histórias de sucesso. Use as histórias desses líderes que estão na TV Up, no YouTube, para fazer com que seus amigos se vejam no negócio também. Fale como as pessoas estão tendo sucesso viajando para o exterior, se divertindo, ganhando bons carros e viagens. A apresentação do projeto não é algo que deva demorar horas. Faça essa apresentação em no máximo 40 minutos, estendendo no máximo a uma hora. E o seu convidado, se ele tiver dúvidas, seja honesto. Diga, boa pergunta, como eu te disse, eu sou novo no projeto, mas vou buscar esta resposta e te retornarei prontamente. Tenha um bate-papo amigável e mostre a importância do seu amigo entrar com você nesse projeto o mais rapidamente possível. E ser o seu parceiro nessa grande oportunidade. Após ter concluído a apresentação, pergunte ao seu convidado, ao seu amigo, qual foi a visão que ele teve do projeto, qual foi a parte que ele mais gostou, dos produtos ou do negócio. Estas perguntas já são perguntas do fechamento e você está na fase final. Está quase lá. Agora é só continuar a fazer as perguntas certas e irá encaminhando o seu convidado a fechar. Como por exemplo, o melhor pack para você entrar nesse momento é o pack 5. Esse é o kit que disponibiliza uma boa variedade de produtos. Lembre que o seu amigo não conhece nada do negócio, muito menos dos produtos. Então você, exatamente você, é o responsável em selecionar os produtos. Lembrando que esse negócio é uma franquia e temos que usar todos, literalmente todos os produtos de nossa empresa. Você acha que o dono da Coca-Cola vai servir Pepsi na sua casa? É claro que não. Então seja duro na hora de selecionar os produtos e pergunte qual é o capital de investimento que o seu convidado teria para começar. Lembrando que para ele iniciar e você chegar ao nível de empreendedor master em três dias, o pack mínimo de entrada possível para que ele feche e você chegue ao seu resultado é o pack 4 de 400 pontos. E como você prefere pagar? À vista ou no cartão? No cartão você pode pagar parcelado e eu indico no máximo em três vezes, pois três meses é tempo mais que suficiente para você vender os produtos e pagar as parcelas do cartão. Lembro também que estarei com você, com o meu trabalho, auxiliando a escoar esses produtos em todo o seu período de aprendizado no negócio. Mostre a ele a simplicidade de ter o dinheiro investido de volta, pagando as parcelas do cartão e com as vendas ainda tendo um retorno financeiro, um lucro de 80% do investimento. A maioria das pessoas tem medo de não recuperar o dinheiro investido de volta, por isso você tem que ser claro neste retorno financeiro e com o seu auxílio ele vai ter todo esse valor de volta e lucrar ainda 80% e terá o seu futuro garantido como distribuidor nesse negócio. Abra o seu computador e se for o caso, mostre o escritório virtual e convide a ele a estar com você no projeto. Você pode perguntar algo como então, vamos trabalhar juntos? Se sim, comece o processo de cadastro. Se não, tire suas dúvidas e marque um encontro para a próxima reunião para que ele veja um pouco mais do projeto para uma outra pessoa. Às vezes, é interessante levar o seu convidado a um evento mensal investindo realmente no seu convidado, comprando o convite dele e com certeza ele sairá impactado do evento mensal e se cadastrará no PEC de sua disponibilidade financeira. E se ele não entrar com você, saberá que teve uma oportunidade real de mudar a vida e a partir daquele momento nunca mais poderá dizer que não teve uma oportunidade. Agora, algo muito importante que você deve saber, nem todas as pessoas que você mostrar vão entrar. E por quê? Porque nem todos estão procurando por algo e você está procurando por pessoas que estão procurando por algo. Você está procurando pelos vencedores insatisfeitos, pessoas que talvez lutaram por toda a sua vida, foram muito bem sucedidas em suas profissões e infelizmente não estão realizados financeiramente ou até mesmo profissionalmente, chegaram ao ápice de suas carreiras e não conquistaram seus sonhos. Eu entendi isso há muito tempo atrás e isso ficou muito claro para mim. Quando a pessoa diz não, ela está dizendo não para ela mesma e não para você. Está dizendo não para um negócio, para um negócio que pode mudar a vida dela, um projeto que ela poderia realizar grandes coisas que você irá realizar. Está dizendo não para realizar coisas que a UPI pode realizar na vida. Essas coisas são passar um fim de semana em um resort, ir para um cruzeiro, ganhar uma Mercedes linda, poder ganhar uma BMW, andar em carros luxuosos, coisas que 95% da população nunca vai realizar, pois vivem pagando contas e não realizando sonhos. Algumas pessoas não estão dispostas a mudança completa no seu estilo de vida e isso é normal, pois foram preparados para serem escravos do mercado tradicional, trabalhar para alguém ou para uma instituição. não foram preparados para serem donos de suas próprias vidas e livres financeiramente. Foram preparados para trabalhar e fazerem com que seus chefes decidam o que seus chefes tenham os filhos nas melhores escolas, tenham os melhores carros, viajem pelo mundo e não elas. Entenda que nós somos mensageiros da prosperidade, somos como se fossem garçons de churrascaria, uma churrascaria de luxo, onde sempre sorrindo oferecemos a melhor oportunidade das pessoas para que elas sejam livres financeiramente nesse projeto. Entenda que em todo lugar no Brasil e no exterior existem cinco pessoas buscando uma oportunidade de mudança e você é o responsável por apresentar o projeto. Então, para começar como um foguete no seu negócio, tenha em mente que você precisa se tornar o mais rápido possível o Empreendedor Master em três dias, trazendo dois amigos para o negócio e encontrar nessa jornada cinco amigos que se comprometam com você na caminhada em realização de todos os seus sonhos e automaticamente você irá realizar os seus. o mais incrível de tudo desse áudio que você está ouvindo é saber que fatalmente se você fizer o que aqui foi ensinado que é fazer a sua lista de dez nomes no papel contactar e apresentar para os seus dez amigos é impossível de você não patrocinar duas pessoas no projeto. se você desistir na oitava apresentação e talvez você desista antes de apresentar para os seus dois amigos provavelmente essas duas pessoas seriam os seus dois novos patrocinados direto. Então não se preocupe com o resultado obtido nas apresentações apenas se concentre em apresentar para os dez amigos e terminar a lista pessoa por pessoa essa é a missão. Assim que você patrocinar suas duas pessoas você estará pronto dando início a sua jornada de sucesso na UPSense e estará pronto a ajudar as pessoas que você cadastrou a fazer o mesmo e duplicar o projeto. Você também deve ter todos os materiais disponíveis que o sistema de treinamento de sua cidade pode disponibilizar. Entenda que nesse negócio é uma construção e o primeiro passo que você deve dar é se tornar um empreendedor master em três dias e assim estará dando início a um negócio como um foguete. Lembro que um foguete gasta 90% do combustível na decolagem e que uns outros 10% se mantém durante um enorme período no espaço. Então seja como um foguete seja master e empreendedor o mais rápido possível. Nos vemos na próxima convenção. Muito sucesso e até lá. Tchau. Tchau.